Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente não tá gravando receitas pra arrasar com o seu boy ou sua girl, mas eu vou ensinar pra vocês um babado aqui, ó, que é pra arrasar com qualquer coração. Eu vou ensinar um molhinho de abóbora recheado com carne seca de jaca. Pensa se não é maravilhoso. Dá pra rechear com qualquer outra coisa, mas a minha versão é essa. Essa massa é super versátil. É a mesma massa, essa massa que é cozida duas vezes, que a gente usa pra fazer coxinha, bolinha de queijo, esses outros quitudes maravilhosos que eu adaptei, veganizei e é incrível. Mas antes de começar a preparar esse petisco que vai arrasar com o coração de todo mundo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like porque você vai gostar, obviamente, não tem como não gostar de uma receita dessas. Então arrasa aqui e acompanha a gente lá no Instagram também, arroba Camille Piccoli e arroba Venaguan. Se a ideia é preparar um bolinho maravilhoso com poucos ingredientes, é comigo mesma. Então pra massa eu vou precisar de farinha de trigo, salsinha bem picadinha, eu tenho aqui um creme de cebola que eu mesma preparei, batendo a cebola no liquidificador com azeite, aí eu tenho uma xícara, isso aqui tem mais ou menos uma cebola, aqui o creme de abóbora, tem mais ou menos metade de uma abóbora cabotiá, sal, água filtrada, azeite e é claro que nunca pode faltar uma pimentinha preta. Bom, vamos começar refogando esse creme de cebola com um pouquinho de azeite. Aqui já tem azeite, mas eu vou colocar um pouquinho mais no fundinho da panela. Aí eu vou colocar a cebola aqui. Se vocês preferirem, pode deixar a cebola cortada em pedacinhos ou em lâminas. Eu prefiro ela assim, batidinha no liquidificador, pra não ficar os pedacinhos na massa. Vou colocar um pouquinho mais de azeite, porque eu quero essa massa com uma boa dose de gordura, essa gordura boa do azeite, pra ela ficar bem lisinha e maravilhosa. Vocês vão ver depois. A gente tá aqui chorando, porque a cebola faz isso pra gente, ó. Deixa a gente emocionar. Bom, já tá ficando aqui, ó, com a cebola mais transparente. Então agora eu vou adicionar a nossa abóbora. A abóbora eu só assei ela, e aí depois que ela já tava bem molinha, eu tirei a casca e bati todo mundo no liquidificador. Quando a abóbora assa no forno, ela não fica aguada. É muito melhor ou assar ou então cozinhar ela no vapor. Se a gente cozinha ela na água, ela acaba ficando aguada, e aí não fica essa pasta bem cremosa que fica aqui. Porque ela acaba absorvendo muita água. Então eu aço ela, deixo bem molinha. E aí pra bater no liquidificador, eu vou adicionando pedacinho por pedacinho. Então nem preciso usar o processador, né? Vou fazer girar com o liquidificador mesmo e bate rapidinho. Vou adicionar um pouquinho de sal marinho. Cuidado se estiver apaixonada pra não salgar demais, hein? Vou adicionar a salsinha. Dá pra usar outras ervinhas também. Às vezes eu faço esse bolinho com a massa de tomilho, ou coentro, se você preferiria. Aí vai que você gostar mais de erva. Dá pra fazer até com manjericão. Eu acho que o manjericão só não combina muito com esse recheio que é tipo carne seca, que é um recheio mais forte. Então eu acho que o manjericão acaba não casando muito. Mas a salsinha, coentro, tomilho fica super bacana. Também não é bom salgar demais, porque o recheio já é pra ficar um pouquinho mais forte. Então se a massa ficar muito salgada ou muito forte, vai acabar ficando difícil de engolir. Agora eu vou adicionar a água. Uma xícara mais ou menos. Vai ficar mais um caldinho. E aí a gente vai deixar ferver. E depois a gente vai adicionar farinha e cozinhar bem a massa. Vou adicionar a pimenta preta aqui. A sabão já tá fervendo. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo. A farinha eu vou adicionar aos poucos. Aqui eu já coloquei um pouco mais da metade. Agora eu vou mexer bem pra cozinhar bem essa farinha. Aqui ela ainda tá um pouquinho molinha. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Nesse momento eu vou colocar um pouquinho mais de sal também. Olha só essa massa ficando muito maravilhosa. Ela fica muito lisinha e muito gostosa de trabalhar. Eu tinha 500 gramas de farinha ali. Eu coloquei aqui 400 gramas. O ponto da massa é esse. Eu não tenho óleo, não tenho farinha na mão. Tá só por fora aqui. E olha como ela vem. Depois que ela esfria, ela ainda fica mais fácil de modelar. Mas olha só. Que maravilhosa. Esse é o ponto. A gente consegue modelar, mas ela também não fica seca, não fica dura. Ela fica assim, ó, perfeita. Bem molinha e modelável. Agora olha só essa massa. Só pra vocês entenderem como ela não gruda. Ó. A gordura do azeite é importante por causa disso. Pra ela não grudar. Dá pra usar o óleo de girassol? Claro que dá. Mas, claro que não vai ficar tão saboroso quanto com o azeite. E eu ainda vou colocar um pouquinho mais de azeite aqui, ó. Vou colocar nas minhas mãos. Só pra dar mais uma sovadinha nela. Aqui ela tá super quente. Olha a minha mão como tá vermelha. Mas eu vou dar uma sovadinha pra desenvolver um pouquinho mais ainda esse glúten. E a gente ter uma massa perfeita. Se você não conseguir sovar ela quente... Porque isso aqui, ó... É coisa de muitos anos já sovando massa de caroelina, que também é quente. Massa de coxinha. Tudo isso a gente sova quente assim. A mão da gente vai ficando tudo calejada. Mas também dá pra usar a colher. E vem com ela assim. Olha como ela é. Super, super macia. Super molinha. Mas super modelável. Isso aqui pra rechear, ó. Bom, depois de sovar a massa, eu vou deixar ela esfriar só um pouquinho. Só pra ficar mais fácil de manipular. Mas é bom que ela não esteja super gelada ou muito fria. Pra que não fique mais difícil de manipular. Senão ela acaba ficando um pouco ressecada. Mesmo ela estando super macia assim. Então eu vou deixar ela... Vou esticar bem ela aqui. Pra ela esfriar um pouquinho. E a gente já vai moldar os nossos bolinhos. Essa massa já tá numa temperatura ótima pra modelar. Eu vou passar um pouquinho de azeite nas mãos. Que fica ainda mais fácil de modelar ela. Geralmente eu faço os bolinhos, aqueles pequenininhos assim. Com 30 gramas de massa ou 25. Mas eu também uso isso aqui, que é a medida de uma colher de sopa. Pra moldar bolinhas e aí elas ficam todas iguaizinhas. E não precisa ficar pesando todas as massas. Essa colher aqui, quando eu peso a massa nela, geralmente dá em torno disso. Entre 25 e 30 gramas. Bom, aqui eu já tenho meu diviníssimo recheio de jaca. Eu preparei ela de uma forma que fica bem defumada. Então parece muito bolinho de abóbora com carne seca. Que é um clássico. Então ó, esse recheio aqui. Hoje eu não vou compartilhar a receita com vocês. Vocês podem usar qualquer receita de recheio que vocês quiserem. Dá pra rechear com cogumelos esse bolinho. Dá pra rechear com a jaca temperada de outro jeito. Enfim, até com proteína de soja. Dá pra fazer vários recheios. Usem a imaginação e acompanhem o canal. Pra ficar sabendo aqui, ó, dessa receita maravilhosa. Já se inscreve aqui, não esquece. Agora, bora lá rechear esses meninos aqui. Primeiro a gente vai fazer uma bolinha. Aí a gente vai abrir assim. Eu quero fazer ele num formato meio de croquete. Mas também dá pra fazer redondinho. Eu deixo assim. Não dá pra deixar muito fina, porque senão ele estoura. Aí a gente vem com uma boa porção de recheio. O legal da massa mais molinha é que dá pra colocar uma boa porção de recheio e fica fácil de moldar. Nada de economizar no recheio, hein? Pra fechar, a gente junta todo mundo aqui. Aqui, aqui. E eu vou moldar ele assim primeiro. E depois, com as mãos, eu vou fazendo esse movimento. Se rasgar, a gente pega um pouquinho de massa aqui. Olha como essa massa ajuda. E foi. Vou ler alguns bolinhos aqui já. E agora eu vou ensinar um empanamento maravilhoso pra vocês. Dá pra fazer também com o gel de linhaça. Eu tenho a receita dele passo a passo lá nos meus highlights do Instagram. Olha lá pra ver. Aqui eu vou adicionar um pouquinho de água na farinha. Misturar bem com o flê. E aí eu vou medindo aqui a quantidade de farinha e de água. Eu não quero que ela fique líquida assim. Eu quero que ela fique mais grossinha. Então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui. Olha só como fica cremoso. Eu vou adicionar ainda um pouquinho mais de farinha aqui. Agora eu vou temperar. Adicionar um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta preta, é claro. Dá pra adicionar outras temperas aqui. Ao invés de colocar só a água, dá pra bater alguma ervinha. Colocar a salsinha batida. Fica super gostoso. Às vezes eu faço assim. Olha só essa textura. Super cremosa. É assim que eu quero. Agora eu vou compartilhar um outro segredo com vocês. Hoje em dia já tem bastante gente usando isso aqui. Mas eu tenho certeza que em 2016, quando eu comecei a fazer os botecos vegans, que eu fazia esse bolinho. Eu era uma das únicas pessoas que usava farinha panko pra empanar. Farinha panko é muito usada na culinária japonesa. Ela é uma farinha japonesa. Que as pessoas usam pra empanar camarão, salmão e tudo mais. E aí eu uso aqui. Fica um empanamento muito crocante. Mas também dá pra usar a farinha de rosca comum. Ou até a farinha de rosca preta em casa com o pãozinho que vocês fazem com a minha receita que tá lá no Instagram. Primeiro eu vou passar o bolinho aqui. Depois que passar na farinha, é sempre bom dar uma leve moldada nele. Aí ele fica perfeito. Aqui estão nossos meninos todos empanadinhos, perfeitinhos. Agora eu vou fazer a fritura deles. É importante que o óleo esteja pré-aquecido entre 180 a 200 graus. Tô emocionada aqui com esses bolinhos, como se eu não fizesse sempre. Mas toda vez, é como se fosse a primeira vez. Porque eu sou completamente apaixonada por bolinhos fritos. Porque eu acho que eles de verdade conquistam qualquer um que vem aqui e fala Meu Deus, nem parece que é vegano. Pra mim, quando falam que nem parece que é vegano, ganhei meu dia. Porque a ideia é essa. Todo mundo se apaixonar e acabar com o preconceito que tem com o veganismo. Vamos abrir um aqui, ó. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês como ele tá crocantíssimo. Preparem os ouvidos pra ouvir essa crocância, hein. Olha que bolinho super recheado. Meu Deus, tá de chorar. Bom, essa foi a minha receita de bolinha de abóbora recheado com carne seca. A minha carne seca é de jaca. Logo mais, eu vou ensinar pra vocês como preparar a jaca. Do início ao fim. Desde o cozimento, desfiar ela e fazer alguns temperinhos maravilhosos. Esse recheio, eu vou compartilhar com vocês logo mais de como defumar a jaca. Ou qualquer outro recheio. Mas vocês podem já ir preparando essa massa maravilhosa com qualquer outro recheio. Não esquece de deixar bem recheado, hein. Bolinho com pouquinho de recheio não vale. Por enquanto, se vocês quiserem experimentar esse bolinho com massa de abóbora e esse recheio de jaca defumada, vocês podem vir aqui no Café da Tarde, que acontece toda sexta-feira, das 17h às 20h. Ele tá sempre aqui no nosso buffet, que é à vontade. Mas também tem que preparar a receita, hein. Escolhe o seu recheio e bora fazer essa receita pra conquistar o coração de todo mundo. Espero que vocês gostem. Que todo mundo que provar o bolinho de vocês goste também. E também espero que vocês compartilhem fotos. Me marca lá no Instagram pra eu ver o que vocês andam fazendo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Também acompanhar a gente no Instagram, que a gente compartilha muito amor por lá também. A gente se vê semana que vem.